Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. No programa de hoje eu converso com o professor da Universidade de Brasília, Leonardo Paterno. Obrigada pela presença, Leonardo. Oi, Juliana, eu que agradeço. Em nome da Universidade de Brasília e do Instituto de Química, essa oportunidade de a gente falar do grafeno e falar um pouco do trabalho que a gente faz na universidade. Hoje, então, vamos conversar sobre o grafeno, material que promete revolucionar a tecnologia do futuro. Em 20 segundos, não saia daí. Maleável, forte e resistente. Essas são algumas das características do grafeno, material que poderá revolucionar o mundo dos eletrônicos. Vamos saber agora um pouco mais da importância do grafeno para o futuro da tecnologia. Leonardo, então, em termos leigos, o que é o grafeno? Bom, o grafeno, para leigos, é uma outra forma do carbono, que a gente diz, é uma forma alotrópica dele. E, visualmente falando, ele tem o formato de uma folha, então é um material bidimensional, só que essa folha tem a espessura de um único átomo. Então, essa é a grande diferença do grafeno em relação a vários outros materiais com que a gente está acostumado a trabalhar. Sim, é quando e como ele foi descoberto? Bom, o nome grafeno é dado da década de 60, 1960, mas, de fato, as propriedades que eram previstas para ele foram medidas experimentalmente em 2004. E depois, em 2010, por conta dessas medidas, em 2004, os dois pesquisadores ganharam o Prêmio Nobel de Física. Então, é um material relativamente novo, sob o ponto de vista de conhecimento e de capacidade de medir exatamente como ele era e de poder pegá-lo. Eu posso dizer. Inclusive, ele não é perceptível, né? E ainda não dá para vê-lo a olho nu, é isso? É, exatamente. Ele, dessa forma, de 2004, quando os resultados foram publicados pela primeira vez, eles obtiveram o grafeno a partir do grafite usando uma fita durex, uma fita adesiva para esfoliá-lo. Então, visualmente, você conseguiria ver uma folha escurecida nessa fita adesiva, mas a olho nu não é possível ver, de fato. Em termos práticos, aquele grafite que nós utilizamos para escrever dali que se tira? Exatamente. Pode se tirar dali, exatamente daquele ali. E quais são as semelhanças e diferenças de outros materiais? Bom, o primeiro deles é a questão da geometria, né? Por ele ser bidimensional. Então, o fato dele ser o formato de uma única folha, de uma espessura monoatômica, já dá inúmeras propriedades diferentes de qualquer outro material convencional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mais particular, em relação às outras formas do carbono, por exemplo, diamante ou próprio grafite, é com relação à estrutura química das ligações dos átomos ali, que faz muita diferença isso. E essa área superficial elevada. Então, a área é muito grande. Então, muita coisa cabe em cima de uma folha de grafeno. Eu acho que seria esse o ponto principal, do ponto de vista estrutural, falando de uma linguagem um pouco mais simplificada, digamos. É um material considerado muito forte, né? Em relação a esses outros, né? O que que dá essa característica aí? Bom, exatamente isso. Por ser uma única folha, e essa folha, todos os átomos que estão ali envolvidos, estão sendo unidos um ao outro por ligações primárias, que em química a gente chama de ligações covalentes. Elas são ligações muito resistentes. Então, isso dá uma alta resistência mecânica ao material. E vai propiciar uma resistência mecânica também alta a tudo aquilo que ele tiver associado. Então, por exemplo, associar folhas de grafeno com materiais plásticos. Então, nós poderíamos substituir, por exemplo, fibras naturais, que são usadas, por exemplo, na fabricação de painéis de automóveis, por placas de grafeno, por exemplo. Essas placas reforçando os plásticos que revestem os painéis dos carros. Então, vão ser muito mais resistentes. E como é que verificou-se que, na verdade, o grafeno são folhas? Como é que isso foi feito? Bom, primeiro, o advento da microscopia, sem dúvida, a microscopia de alta resolução, que é uma visão direta, de que são folhas de tamanho, de dimensões atômicas, e depois por medidas indiretas de propriedades que, num primeiro momento, eram só previstas teoricamente, e que depois foram medidas experimentalmente em 2004. Medidas, principalmente, de propriedades optoeletrônicas. Então, com essas propriedades, medidas experimentalmente, que comprovavam a teoria prevista, é que foi possível dizer, bom, de fato, é uma folha bidimensional, de espessura monoatômica, feita de átomos de carbono, que a gente chama de grafeno. E em que ele pode ser aplicado? Bom, as aplicações são diversas, então, por conta das diferentes propriedades. Primeiro, tem uma resistência mecânica, que a gente chama de resistência à tração, maior que a do aço. Então, tem aplicação em propriedades, em materiais de engenharia, para a solicitação mecânica. Então, ele vai aumentar resistência à tração, por exemplo, de materiais, ou seja, eles são mais rígidos. As propriedades eletrônicas, ou seja, pode ser usado para a confecção de dispositivos discretos, como transistores, que são a base da eletrônica que a gente conhece. Então, vão aumentar a velocidade de transmissão de dados e de armazenamento de dados também. Uma outra questão, eles são, os filmes de grafeno são transparentes à luz visível, mas como eles são condutores de eletricidade, então a gente pode fazer eletrodos que são transparentes. Para que tipo de aplicação? Para fazer mostradores de celular, de televisão, por exemplo, ou então para fazer os dispositivos fotovoltaicos, para a conversão de luz solar, em eletricidade. Essas são as aplicações mais prementes, mas nós temos outras também. Na parte de saúde, usar o grafeno como uma plataforma para medicações inteligentes, remédios inteligentes, para a terapia do câncer, para a terapia gênica e várias outras enfermidades em que o grafeno vai poder ser utilizado. Como é que ele poderia ser utilizado, por exemplo, como terapia do câncer? Então, uma das propriedades do grafeno, ele absorve luz infravermelha. Quando ele absorve essa energia, ela é convertida na forma de calor. Então, se o grafeno estiver associado a uma célula tumoral, por exemplo, essa absorção de luz infravermelha vai ser convertida em calor. Quanto de calor bom? Para ter uma ideia, pode aumentar a temperatura local onde o grafeno estiver inserido da ordem de 10 a 50 graus Celsius. Essa variação de temperatura é alta o suficiente para romper a parede das células tumorais. Então, o conteúdo da célula vaza e a célula morre. Ou seja, localmente, a célula vai morrer. Então, o indivíduo vai sofrer menos efeitos colaterais de agentes neoplásicos normalmente utilizados porque a aplicação é local e você usa a luz para a produção desse calor que vai matar as células. Então, é muito mais eficaz. Então, essa é uma previsão. Muita gente trabalha com isso, inclusive aqui no Brasil, inclusive a gente na própria UNB. Testes já foram feitos? Sim, testes com, inclusive, em vivo, com ratos mesmo, para tratamento de câncer de mama, por exemplo. E os resultados, para um início, são bastante satisfatórios e promissores. Então, a gente espera que isso, em breve, esteja aí à disposição da população. Seria mais uma opção de tratamento, além da quimioterapia, a radioterapia? Sem dúvida. Sem dúvida. É uma outra forma de tratamento do câncer menos invasivo, com menos efeitos colaterais. O que é, não só do grafeno, mas em geral dos nanomateriais, mas do grafeno em particular, essa terapia fototérmica. O grafeno é um material caro? Não é caro, tendo em vista que ele é um derivado do grafite. O grafite é um material de baixo custo. Um outro detalhe importante é que antes do grafeno, existe um outro alótropo do carbono, que são os nanotubos de carbono. Também, quando apareceram, foram uma revolução. A grande diferença é que os nanotubos são muito mais caros. Então, a ideia é de usar o grafeno em muitas aplicações que antes se usava nanotubo, agora vai ser usado o grafeno, que é muito mais barato. E por que ainda não se produz o grafeno numa escala industrial? Essa é uma dificuldade que ainda existe. No primeiro momento, a disponibilidade de métodos que possam produzir em larga escala, e mais do que isso, métodos que produzem em larga escala material com qualidade estrutural. Em geral, esses métodos de larga escala produzem material de baixa qualidade estrutural. Então, o que acontece? O material obtido precisa depois de um pós-tratamento para melhorar essa qualidade estrutural. Então, isso é um dos gargalos da produção de grafeno hoje, em larga escala. E o que torna, então, o grafeno um atrativo para a indústria, em diversas áreas? Bom, primeiro de tudo, é uma questão da estrutura dele, que ela é uma estrutura única. Poucos materiais possuem uma estrutura bidimensional, como o grafeno tem. Isso implica em uma série de propriedades mecânicas, térmicas e optoeletrônicas que nenhum outro material tem. Então, isso vai permitir a construção de dispositivos que antes, até então, não eram possíveis. Então, esse seria, digamos, o primeiro trunfo do grafeno. O segundo, sem dúvida, é o baixo custo de produção, comparado a materiais usualmente utilizados na indústria eletrônica. Por exemplo, o silício, cuja produção é muito mais cara. e é uma produção que consome muita energia. Coisa que, no caso do grafeno, o consumo é muito menor. Além disso, o grafeno oferece a possibilidade de produção química, o que é de muito menor custo e vai permitir a produção em larga escala. Então, sem dúvida, essas são as grandes vantagens que o grafeno oferece. E como é que deve ser, então, a aparência dos celulares, os tablets, feitos a partir do grafeno? Então, a expectativa, qual que é? Primeiro, que eles sejam extremamente finos, leves, e por isso, consumam muito menos energia e, eventualmente, flexíveis. Ou seja, eu posso ter um celular cuja tela é dobrável. Eu posso enrolar e guardar no bolso. Eu posso ter uma tela de televisão do tamanho que eu quiser e posso mudá-la de lugar à medida que eu não gosto mais do lugar que ela esteja. Então, ela está em uma parede, eu tiro, enrolo, aí desenrolo, eu coloco em outro lugar. Então, essas são vantagens. É um mundo, num primeiro momento de ficção, mas que, em breve, vai ser uma realidade. Então, esse seria uma, digamos assim, um grande tchan do grafeno. E é um material tóxico? Então, existem muitas pesquisas, não só em grafeno, mas em nanomateriais em geral, para tentar entender a toxicidade, que se chama até a área de nanotoxicidade. Os resultados são controversos ainda. é claro que depende, por exemplo, da dose, como qualquer medicação também pode se tornar um veneno, se a dose for fora do recomendado. Sim. Mas, muitas pesquisas têm apontado que ele não é tóxico para as doses que ele é utilizado. No entanto, o que precisa se pensar também é a questão do descarte. Num primeiro momento, nós não temos nenhum dispositivo feito de grafeno ainda, portanto, não temos o que descartar. Então, ainda existe uma pesquisa paralela às aplicações tecnológicas que visa compreender a toxicidade. Então, muitos trabalhos da literatura mostram que não é tóxico. Vários outros também mostram que é. Então, ainda precisa haver um consenso para que, de fato, isso seja desvendado. A minha impressão particular é que tudo vai depender da quantidade usada e da aplicação sugerida. A gente espera que essa barreira seja vencida o mais breve possível para permitir a aplicação dele. Ok, Leonardo. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje, eu converso com o professor da UNB, Leonardo Paterno, sobre grafeno. Leonardo, quais são os estudos que estão sendo feitos na UNB sobre o grafeno? Bom, no nosso laboratório, que é o laboratório do Instituto de Química da Universidade de Brasília, nós trabalhamos com a produção do grafeno visando dispositivos do tipo sensores, sensores químicos para a produção de o que a gente chama de nariz eletrônico e língua eletrônica, ou seja, são dispositivos para controle de qualidade de água, controle da qualidade de alimentos e bebidas, também controle da qualidade do ar, ou seja, por conta dessa estrutura química que o grafeno tem, ele é muito sensível. as propriedades eletrônicas são sensíveis ao ambiente químico que o cerca, ou seja, se as condições do ambiente mudarem, essas propriedades elétricas vão mudar. Então, o que a gente faz são filmes do grafeno e a gente tenta traduzir essa informação química do ambiente num sinal elétrico. Então, essa é uma das aplicações. A outra aplicação que a gente tem trabalhado é para armazenamento de energia, fazer supercapacitores, ou seja, dispositivos para armazenar carga mesmo, e também a gente tem usado o grafeno na parte biomédica, usando ele como uma plataforma para a imobilização de fármacos, de corantes, para a terapia fotodinâmica contra o câncer e terapia fototérmica também. Então, esses são os trabalhos que a gente tem feito no laboratório. Inclusive, então, envolve outras áreas que não são a química. Sem dúvida, é multidisciplinar a pesquisa, o foco é a ciência dos materiais, mas com aplicações diversas, é uma pesquisa que não dá para ser feita sozinho, isso é nítido, a gente percebe, e é legal porque isso atrai os alunos. O aluno pode trabalhar na química, mas tem uma aplicação na biologia, e isso é muito interessante, sem dúvida. E lá no NB, o grafeno, ele é produzido no próprio laboratório? É produzido no próprio laboratório, a gente produz via método químico, que chama-se esfoliação químico-oxidativa, a partir do grafite. Então, a matéria-prima que é o grafite, é uma matéria-prima abundante e muito barata. E os insumos utilizados para a produção, para a esfoliação, também são muito baratos. Então, essa é a grande vantagem. E a gente produz o grafeno na forma oxidada e ele é obtido na forma de uma solução. É uma solução que a gente produz alguns litros dela, pode ser guardado na geladeira, com estabilidade de tempo indeterminado. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com esse material. Inclusive, recentemente foi inaugurado um centro de pesquisa para estudar o grafeno, mas um centro de pesquisa privado. Então, como é que estão os estudos, tanto na área privada quanto na área pública sobre o grafeno no Brasil? Ok. Então, falando do centro inaugurado na Universidade de Mackenzie, a gente espera que ele seja um impulso para as pesquisas que já são feitas no Brasil muito antes do centro existir, muito antes mesmo de eu trabalhar com o grafeno. São pesquisas que existem há pelo menos há 10 anos no Brasil. Eu citaria aqui os grupos de pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais que trabalham há muito tempo com isso. São referências para a caracterização estrutural do grafeno, uma referência mundial e o que a gente percebe é que são muitos grupos de pesquisa no Brasil trabalhando com isso antes desse projeto da Universidade Mackenzie. Agora, obviamente, esse projeto coloca o Brasil num cenário, expõe a ideia do grafeno para o Brasil, para o governo federal e a gente espera que isso impulsione as pesquisas nessa área. Mais do que isso, como eu havia falado, a gente sabe que o Brasil tem as maiores jazidas de grafite do mundo, então é natural que o Brasil tome a dianteira nessa corrida. e a gente espera que todas as pesquisas que têm sido feitas em termos acadêmicos passem para um nível tecnológico e empresas se interessem e fomentem ainda mais a pesquisa nesse setor. Então, as pesquisas são muito avançadas no Brasil, o que a gente faz é de ponta, tem muita gente trabalhando como referência, a gente publica artigos em revistas internacionais que são citadas, mas, obviamente, ainda tudo é muito pequeno, em número, não em qualidade. Então, a gente espera que a qualidade seja mantida e o número aumente. Então, certamente, a iniciativa desse projeto do Mackenzie vai nos ajudar, sem dúvida, todo mundo no Brasil. E como é que está o Brasil, então, em relação a outros países, em relação às pesquisas? O Brasil tem muitas publicações na área de grafeno, mas, em números, ela ainda é muito menor, sem dúvida. Países como Estados Unidos, China, e os países europeus ainda estão na frente, como em outras áreas, é um cenário atual, mas a gente espera que, por exemplo, essa iniciativa do centro faça com que a gente aumente esse número e aumente a nossa relevância em relação aos outros países. É tudo muito, é o desenvolvimento de longa data, mas, em números, ele é menor do que o resto do mundo mesmo, ainda. de que modo que o grafeno vai poder revolucionar, por exemplo, a velocidade da internet? Isso vai ser possível? Isso vai ser possível. O fato do grafeno ser uma folha bidimensional implica em uma série de propriedades eletrônicas diferenciadas. Uma delas é que o transporte de cargas, por exemplo, dos elétrons sobre a superfície do grafeno, que são os portadores de carga que vão transmitir a informação, esse movimento via um transporte balístico, ou seja, é como se essas partículas não tivessem massa. Não tendo massa, elas não têm resistência ao movimento. Então, a velocidade é muito maior, infinitamente maior. Então, a expectativa é que, de fato, a velocidade da transmissão dos dados seja maior com fibras e cabos que sejam feitos de grafeno ou de materiais de carbono nessa dimensão, sem dúvida. Pesquisadores também desenvolveram fones de ouvido de grafeno, que melhorou também a acústica, a sonoridade. Como? Por quê? Bom, a ideia é a seguinte, o fone de ouvido, assim como o microfone, ele se baseia no princípio de um fenômeno chamado de piezoeletricidade. Para haver esse fenômeno, é feito um material piezoelétrico, que no caso desses dispositivos, é um filme fino, uma membrana. Então, quando a gente fala ou quando o som é propagado, essa membrana vibra e essa vibração é traduzida em sinal elétrico. Então, a vibração são em vários ranges de frequência, só que à medida do tempo de uso desse dispositivo, essa membrana quebra. Sim. O que acontece é que eles fizeram membranas de grafeno, que tem uma propriedade muito similar, só que com uma grande vantagem, com duas vantagens. A primeira, que é muito fino, então ele é muito mais leve. E segundo, que tem uma resistência mecânica infinitamente maior, então ele dura mais tempo. Então, essa é a grande vantagem de fazer de grafeno. Ele vai vibrar conforme a gente fala, conforme o som é propagado, só que ele pode se manter nesse nível de desempenho por muito mais tempo que uma membrana convencional. Então, isso é algo que, de fato, em breve vai estar no mercado. É uma das primeiras aplicações de grafeno que é vislumbrada hoje. Em relação às baterias, como é que o grafeno pode tornar as baterias mais eficientes? Exatamente por conta dessa estrutura bidimensional. Então, por ter a estrutura bidimensional e ela é nanométrica, o que acontece é que a área de superfície do grafeno é muito grande. Sendo a área muito grande, o que se faz são os eletrodos da bateria com grafeno. Então, quanto maior a área do eletrodo de uma bateria, maior é a carga acumulada. Então, essa é a grande vantagem de fazer essas baterias com eletrodos de grafeno. E sempre levando em conta a leveza e levando em conta também o custo de produção que é muito menor do que os eletrodos convencionais. E o grafeno também é utilizado para a purificação da água, transformar, por exemplo, uma água salgada em potável como é que isso é possível? Pois é. Então, de novo, a base é sempre a estrutura química do material. Por conta da estrutura dele, o grafeno tem uma propriedade que se chama de hidrofobicidade. Ele não gosta da água. Então, o que acontece? O que se faz para esse tipo de aplicação é um filtro convencional impregnado com o grafeno e com furos e com furos colocados nessa folha de grafeno. O que acontece? Por ele ser hidrofóbico, ele deixa a água passar completamente. No entanto, as substâncias que tiverem que não forem hidrofóbicas não vão passar por esses furos. Esse é o primeiro ponto. É a mesma forma da purificação de água com poluentes. Os poluentes, em geral, têm uma natureza parecida com a dele, por exemplo, hidrofóbica. Então, ele vai ficar retido na folha enquanto a água vai passar diretamente pelo filtro. Então, essa é a propriedade, o fenômeno que governa esse tipo de aplicação. Então, ele poderá contribuir, por exemplo, para diminuir ou até acabar a poluição de mares, lagos? Exatamente. E ainda, o que pode ser melhorado é associar ao grafeno, por exemplo, partículas magnéticas. Ou seja, eu posso ter uma amostra de água que esteja contaminada. Eu vou colocar nessa amostra uma quantidade de grafeno modificada com essas partículas. O poluente vai ser retido pelas folhas de grafeno e depois com o ímã eu retiro tudo. Então, a água fica limpa e eu posso fazer essa separação com o ímã. Qual é a vantagem disso? Eu posso usar essa folha mais de uma vez para a purificação da água, por exemplo. Então, pode ser usado por várias e várias vezes. Então, não é de um único uso, por exemplo. Essa é uma segunda vantagem, porque diminui o custo. Então, seria uma forma, assim, para a indústria, tanto automobilística, quanto para a naval, aeronáutica, por exemplo, seria muito vantajoso utilizar o grafeno. Sim, por conta das propriedades mecânicas, nesse caso, porque ele poderia ser usado em reforço de peças, de navio, de avião, para deixar a peça mais resistente mecanicamente. Esse é um ponto. e, por ele ser mais leve, vai tornar as peças mais leves. Uma vez as peças sendo mais leves, a aeronave ou o navio vai ser mais leve, vai consumir menos combustível. Então, essa é uma primeira vantagem. Sim. E também as propriedades optoeletrônicas. Por exemplo, você pode usar uma tinta feita de grafeno para a blindagem contra a radiação eletromagnética. Então, evitar interferência de sinal para a comunicação do navio, do avião. Então, são várias aplicações possíveis para essa indústria, por exemplo. Como é que está o mercado, né, Leonardo, em relação aos profissionais? Nós temos muitos profissionais hoje no Brasil atuando nessa área? Bom, a informação que a gente tem é muito limitada à academia. Então, existem muitos jovens agora que têm se formado, saído dos programas de pós-graduação, trabalhando em grafeno e indo para as universidades, essencialmente. O que a gente tem percebido também, em termos internacionais, existem pequenas indústrias já produzindo grafeno em quantidades, que é possível comprar, mas ainda não existe o profissional especialista no grafeno e que esteja localizado já na indústria. Isso a gente não percebe ainda, mas a gente acredita que isso seja uma questão de tempo, de um tempo curto, inclusive. E a partir de quando, né, que você acha que o uso do grafeno vai ser amplamente difundido? Olha, uma perspectiva bem otimista, entre 5 e 10 anos, a gente vai ter vários dispositivos e várias tecnologias baseadas em materiais de grafeno. isso certamente vai acontecer nesse intervalo relativamente curto, digamos. Então, nós podemos considerar que as aplicações do grafeno são infinitas? A gente pode dizer isso? É, é um pouco demais, mas o que eu posso dizer é que são aplicações, é um número muito maior do que materiais que a gente conhecia até então. por isso que é o grande interesse da comunidade científica e dos setores industriais pelo grafeno. Sem dúvida, são inúmeras aplicações. Elas vão desde o setor de construção civil até o setor de saúde. Então, é muito difícil ter um material que consiga esse amplo espectro de aplicações. Então, sem dúvida, uma visão bem otimista é quase que como se fossem infinitas aplicações, mas são muitas, de fato, são muitas. Nenhum outro material que a gente conhece até o momento teria tantas aplicações como ele. Podemos considerá-lo então um material do futuro? Pois é, eu diria até que, sendo mais otimista, um material do presente, porque é um futuro muito próximo, de 5, 10 anos, eu acredito que muita coisa já vai ter sido baseada em grafeno. Então, é do presente, mais do que do futuro, eu diria. E a expectativa então da academia em relação aos estudos em relação ao grafeno? É, a expectativa da academia, em particular da academia brasileira, é de que a gente consiga aparecer no cenário como uma posição de destaque, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que é mais importante, é todo esse conhecimento que a gente vem acumulando há pelo menos 10, 15 anos de pesquisa, que isso se torne uma tecnologia que vá para a iniciativa privada e que gere conforto para a população, ou seja, algo aplicado mesmo, algo que não fique nas nossas bancadas ou nas bibliotecas, algo que seja mesmo um dispositivo para uso. Ok, Leonardo, então muito obrigada pela entrevista e sucesso com o trabalho com grafeno. Nós é que agradecemos vocês. Ok. Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. e até a próxima semana. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri